Bom, para a coluna da direita, vamos fazer esses dois pequenos banners, vamos aqui no Photoshop e vamos para a pasta. Coluna da esquerda já está pronta, minimizei, coluna da direita maximizei, vou trocar aqui coluna de fundo e também ela é de fundo branco. Então, duplo clique no fundo na miniatura dessa camada, clique e arrasta aqui para o branco, ok, está feito. Vou puxar o layout um pouco para cá, com barra de espaço, clique e arrasta, legal. Então, vamos fazer uma primeira caixa, um box, para receber esse box rosa aqui e receber as informações de texto e imagem desse banner. Ele já vem branco aqui, se você trocar a cor, ele vai trocar a cor do fundo, então desenha primeiro. Então, eu só vou desenhar daqui do canto já, para ele já ficar com uns 300 pixels, com 150 de altura. Eu estou desenhando até com a altura aqui, talvez eu coloque uma altura maior, clique e arrastei. Vou fechar aqui, vou fechar aqui a parecida de propriedades, pegar a ferramenta mover e vou colocar aqui para... Esse daqui vai ser banner 1, esse é o fundo do banner e já vou trocar a cor aqui, por enquanto, para um rosa. Pronto, foi esse rosa usado aqui, FA, 66, FF, por exemplo. Depois eu faço uma troca aqui dessa cor para a gente deixar mais aproximada aqui. É quase como um rosa, mas para um lilás. Então, ele está aqui alinhado, vou arrastá-lo, alinhei com o topo e ele fica colado aqui como se fossem cartões, etiquetas, cartões entrando aqui pela lateral direita do site. Tem um tamanho um pouco mais alto, vou dar um CTRL T, vou colocar PIVOL no alto, então de 150 ele deve ter uns 160 de altura. Maravilha, deixa eu ver se está mais ou menos aqui na proporção legal. E às vezes ele pode estar menor também de largura, por causa desse espaço aqui. Vou deixar ele um pouquinho menor, para ver, 280, 280 por 160. Legal, nessa proporção tem que ser um rosa mais fraquinho. FCA, 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 FCA. Legal, uma rosa mais fraca. Muito bem, está feito o fundo rosa, agora vamos colocar a foto da Lova de Box. Aqui vou colocar vinculados e eu tenho Lova de Box com fundo branco, veja só. Essas luvas aqui são roxas com furo branco. Então eu vou travar a corrente, vou colocar uma altura, dá uns 160, vamos usar a mesma altura aqui dele. Elas ficam grandonas, vou dar uma reduzida. Vamos lá, vou botar, já vai 120, dá pra aumentar um pouquinho mais. 130, ficou interessante também pra poder caber o texto do lado. 130, legal. E vou encaixar essas luvas aqui do lado, pra caber o texto aqui. Vou botar até um pouco mais pra fora. E agora, como é que nós vamos lidar com esse fundo branco? Com o modo de mesclagem. Então eu tenho a luva de box, que tá por cima do fundo banner 1, que é rosa. E eu vou colocar aqui, em multiplicação, o que é branco, o pixel branco da camada luva de box. Ele some, ele dá vez ao que estiver por baixo, a cor dos pixels. Os pixels que estão por baixo, que no caso era do banner 1, rosa. Então daí desaparece tudo que é branco. Mas até a parte que era branca aqui da marca, ficou rosa. Mas não tem problema, fica só com uma figura aqui, meramente ilustrativa, desse nosso banner. Então, veja que tem um pouquinho de espaço aqui também. Eu deixei um pouquinho de espaço. A gente vê se cabe aqui, tem que ter uma certa margem. Depois a gente faz uns ajustes na largura aqui. Então agora, é só entrar com o texto. É, bota esse feminino, define seu corpo, elimina a gordura, matrícula esse já. Então vai ser... Esse aqui eu não vou fazer em caixa, eu vou fazer com o texto clicando uma vez. Eu posso clicar aqui dentro, porque eu estou na camada da luva de box, e não da banner 1. Então eu vou clicar uma vez aqui, e já digito, boxe. Eu vou clicar uma vez aqui, e já digito, boxe, feminino. Aqui de propósito eu vou deixar com o F minúsculo. Enter, define seu corpo, define seu corpo, enter, vai ter que ir dando enter. E elimina a gordura, ponto, enter de novo, matricule-se, já. Espaço, e um maior aqui. Legal. Então agora, eu seleciono aqui, minimizo a paleta de camadas, vou abrir a paleta de carácter, vou tirar aqui as ligaduras, substituições, por causa do define do FI, ele faz essa união em outras letras também, em F e FI, ele pode pegar outra letra também, às vezes BR, precisaria ver direitinho quais as letras que ele emenda, não é simplesmente só em FI que ele faz essas variações. Então eu clico aqui, desligo as ligaduras, e vamos trocar a cor. Então eu vou pegar um lilás, para não deixar com a cor preta, eu clico aqui na caixa preta, clico, e procuro um lilás, olha só, da própria luva. Fica interessante. Olha lá, que legal. Então a gente já dá o mesmo tom, uma mesma tonalidade, na tipografia aqui. Mais ou menos por aqui, que não seja tão escuro, nem tão claro. Ficou aqui o 3B1C54. Ok. Agora é só brincar aqui com as entrelinhas, e com os tamanhos. Então box, vou colocar uma letra maior, ctrl, shift, e vou aumentando aqui com o ponto. Tamanho 30, aí o feminino tem que ver na mesma largura aqui, mais ou menos, olha lá, deu 17. Legal. E aí, o resto está tudo com letra tamanho 12. O matricule-se, já vou colocar em bold. Aqui eu vou dar uma juntada, as entrelinhas estão com 20, acho que dava até para aumentar um pouco mais. Esse aqui dá para juntar um pouquinho também, uns 18, 16, legal. E aí a gente distancia esse do de cima, 20, vai para 22, maravilha. Dá até para aumentar um pouquinho mais esses carinhas aqui, olha. O box fica com letra tamanho 35, o feminino vai atrás com 20. Legal. Voltamos aqui para a ferramenta mover. Perceba que o box não está alinhado com o feminino. Dá para a gente fazer esse ajuste fino aqui, olha. Eu seleciono essa linha toda da palavra box, vou em parágrafo, e vou colocar um número negativo nesse recuar margem esquerda. Então eu clico, vou apertando para baixo, ele vai em décimos aí de pontos, né. Então vou descendo, consigo colocar aqui uns menos 2, dou um enter, olha só. Ele fica menos 2 pontos e alinhou, né. Até para a gente aumentar um pouquinho o carácter, olha, 36, 37, olha, para dar uma certa alinhada aqui, olha. 38, foi. Legal. Box feminino, defende seu corpo e elimina a gordura, matricula-se e já está com distância aqui, olha. Algum setinha para cima. Vou diminuir um pouco essa distância aqui para a gente... Vou diminuir essa distância aqui, olha, 22 voltamos para 20. Legal, essa linha continua 20. Só essa daqui, dessa linha, elimina a gordura, está com 16, está mais próxima dessa linha aqui. O feminino em relação ao box está com 18. Pronto. Então veja que a gente tem margem embaixo, em cima e na direita principalmente. Nas luvinhas de box, olha, eu posso selecionar a luva de box aqui, voltar elas um pouquinho para dar uma igualada aqui, nessas duas margens aqui. Legal, está feito. Agora, é o mesmo princípio para fazer o banner do MMA. Então, olha só. Eu vou aproveitar esse fundo que a gente já tem aqui, olha, CTRL, clique nele, ele já seleciona. Olha o banner 1. Alt, clica, arrasta, puxa aqui para baixo. Vou deixar uma distância nos... Está com 31, subo 30 pixels agora de distância. Então, CTRL, T nele. Vou colocar uma altura nele aqui de 200 e... Posso colocar mais? Até para colocar um pouco mais. 250. Olha, vai dar umas mesmas distâncias aqui de 30 pixels mais ou menos. Então, e aqui está com o banner 1 copiado. Eu subo ele e deixo sempre no alto da camada. Tudo que eu for fazer novo, fica lá para o alto da camada. Então, ele vai ser banner 2, enter, com a cor preta ao fundo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos colocar aqui a foto do lutador. Aqui eu vou colocar vinculados. E está aqui, olha, MMA Fighter. Inserir. É uma foto grandona. Vou travar a corrente da proporção. Na altura, eu vou colocar 120 pixels. Vamos ver, olha. Ficou pequenininho. A gente já encaixa aqui no canto. Não tem problema. E ele vai subindo ele aqui, olha, pela diagonal. Subiu. Vê mais ou menos a altura dele. Olha, 220. Vai ser mais ou menos essa altura lá. 220. Então, 220 pixels de altura. Sempre proporcional. A corrente travada. Enter, enter. Perceba, olha. Que para eu poder colocar o texto aqui do lado, eu vou ter que jogar ele um pouco mais para fora dessa caixa. Então, o que eu faço? Coloco a imagem do MMA Fighter dentro do fundo Banner 2. Clicando direito. E criando a máscara de corte. Olha só. Ele fica escondido e corta. Certo? Então, deixa ele bem. Próximo aqui, dando um pouquinho de margem no braço. Vamos ver? Um pouquinho de margem. Legal? E agora a gente tem espaço para colocar o texto. Vou até aproveitar esse texto que tem aqui. Se eu der um CTRL CLICK, ele já seleciona bem na letrinha. CTRL CLICK. Acesse o meu box feminino. ALT CLICK ARRASTO e jogo aqui. Isso fica por trás. Eu subo o alto da camada. Está colocado aí. Ajeito aqui com a setinha do teclado. Troco a cor. Só vir com a ferramenta texto. Está selecionada a camada. Ferramenta de texto. Aqui em cima, a gente consegue trocar a cor. Está branco. Dá um OK. Como eu vou mexer com o texto, minimizo a paleta de camadas. Abro a paleta de caracter. E vamos alterar. Agora é LUT, pequeno e MMA grande. Olha. Aqui. LUT E aqui embaixo, MMA. Então, o LUT vai ser menor. Vamos reduzir aqui. CTRL SHIFT. Reduzido. Vai deixar tão pequeno. Está menor. Vou deixar. Tamanho 28. MMA. Vamos aumentar. Esse aqui vai ser caprichado. Tamanho 38. em BOLD. Legal. Se tem mais. Não. Então, o BOLD é o mais forte. Vou dar uma reduzida aqui. Menos 75 nas... Deixa eu ver aqui. Nas... Entre linhas. Menos 100. Até para dar uma blocadinha nas letras. Fica legal. Parece um logo. E aí, com o MMA selecionado, vamos modificar as entre linhas. Estou apertando seta para cima aqui. MMA. Legal. O LUT, como a gente puxou do outro texto, se você for no parágrafo, ele vai estar com esse recuo. Então, tem que sempre tomar cuidado para quando for copiar, observar esses detalhes. Vou zerar. E ele voltou para um alinhamento mais interessante aqui. Então, LUT MMA. Vou ir aqui por fora. Vou subir um pouco mais para ganhar espaço. Pode ser. Com a seta dos teclados, não vai funcionar, porque a gente está no modo de edição de texto ainda. Outro caractere. Legal. LUT MMA. MMA. Vamos ver aqui. Aí é um texto, o significado de MMA. Pratique Mixed Martial Arts e seja um campeão. Matrícula esse já. Então, a gente já tem o matrícula esse já. Seleciono, digito, Pratique Mixed, vou entrar. Martial Arts e seja, aqui em casa, um campeão. Legal. Agora, é só jogar com os espaçamentos. Então, em Pratique Mixed, a gente aumenta bastante aqui, 20, vou clicando para cima, 30 pixels, 30 pontos, perdão. Matricule-se já. Olha lá, já selecionei, já foi para 30 também. Aqui ficou mais afastado, também está interessante. Olha lá. Aqui tem que estar com 20, 20. Para ficar igual a esse, vou colocar 18. Então, é só ter a segunda linha. 2 para baixo, 18. Ferramenta Mover e agora, eu ajeito aqui. Certinho, estricado. Eu uso as setas quando eu estou sempre com a ferramenta Mover. E aí, pronto. Está feito o banner do LUT MMA. a gente pode aumentar um pouco, o personal, vamos ver aqui o lutador, CTRL T, vamos ver se está para aumentar um pouco mais, ficar mais ou menos na altura do LUT, ficou legal. A gente tem um espaço um pouco maior do que o layout original, dá para trazer CTRL CLICK nesse texto, bem na linha do texto, no corpo da letra, traz mais para cá, ficou mais preenchido, ficou mais interessante. Olha lá. A gente está com as proporções diferentes. Certo? maravilha. Está feito. Os dois banners estão prontos. Vou dar um CTRL S aqui para salvar. E aí, no próximo vídeo, a gente conclui o rodapé, que é bem simples também. Vamos lá. Tchau. Tchau.